Então, o que eu quero fazer é saber o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu sigo a linha de capoeira regional, então como é que o cara segue a linha de capoeira regional? Quem faz e ensina mais elementos da capoeira regional do que da angola, ele é da linha da capoeira regional, quem ensina mais elementos da capoeira angola do que da regional, ele é da capoeira angola, necessariamente, não quer dizer que é angoleiro, nem que é regional, certo? E nem também criar um nomezinho, um nomezinho para identificar aquilo que eu faço, ah, eu não vou dizer que sou angoleiro, não vou dizer que sou regional, ou eu sou contemporâneo, eu sou gurunga, eu sou o seu tempo, não tem, pode botar apelido na coisa que tem nome. Então, essa discussão é muito mais ampla, se a gente for ver a história da capoeira, a história da capoeira não começa com o mestre Pastinha, pegaram o mestre Pastinha, botaram como representante de capoeira angola, o mestre Pastinha, como representante de capoeira regional.